15 pras 10, não perca Perseguição implacável Tem isso e tem muito mais Vai chegando a gente vai colocando cu Olha essa perseguição que aconteceu por volta das 3 horas da madrugada na cidade fugida Observe a velocidade com que esta van está por volta das 3 horas da madrugada Os policiais suspeitaram que o veículo fosse roubado Deram o sinal de parado Mas o motorista está tentando escaparado Parece que o rapaz está drogado, não dá pra saber Parece que o rapaz está cagado, não dá pra saber Os policiais falam em inglês, falam em espanhol, falam em droganhol Pra ele sair do carro, mas ele continua quieto Parou, 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 parou Parou, 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 parou Sempre que tem uma folga Xenon Bergeron e seu namorado Bergeron vão surfar ali E Melvin, o cachorro, é parte do grupo Bergeron E Melvin E Melvin Eu andava com a Brasília que eu tinha que botar a bobina assim E andava com a Na bobina Pode rodar Difícil acreditar que esse carro ainda circule por algum pau É um problema social Não adianta querer pegar pau Eu acho que Eu acho que Se o camarada não pode ter um carro novo Não Tudo certo Tudo bem É Ei E aí E aí E aí Obrigado.